E aí gente, pra quem não me conhece, meu nome é Esther, esse aqui é meu canal. E nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas e mostrar o passo a passo de como eu fiz um controle de matérias. Esse vai ser um vídeo mais curtinho do que o que eu normalmente faço, mas é porque eu quero mostrar de uma forma mais simples que não é tão difícil criar um controle de matérias. Um controle de matérias, ele serve pra te ter mais noção do que que tu precisa estudar. Muitas vezes quando a gente vai estudar a gente nem sabe por onde começar, porque a gente às vezes nem sabe o que precisa estudar. E o controle de matérias, ele ajuda justamente nisso. Basicamente, o que tu precisa fazer é separar o momento pra anotar as coisas que tu precisa estudar, que tu sabe que precisa estudar. E organizar de uma forma que tu entenda quando que tu vai estudar cada assunto. Tem gente que se organiza por horários, tem gente que só com os dias da semana, por exemplo, coloca assim. Na terça-feira eu vou estudar história e matemática, na quarta-feira eu vou estudar matemática e física e os conteúdos que vai estudar naquele dia. Mas tem gente que se organiza só com uma tudo lixo, por exemplo, coloca o nome da matéria e embaixo os conteúdos que precisa estudar. E assim que ela estudar aquele conteúdo, ela dá um check. Bom, esse aí que eu tô fazendo, ele é com os dias da semana. Como vocês viram, eu montei umas gradezinhas nele pra separar bem direitinho. Esse caderno que eu tô usando, ele é lá da Uma Tipo, eu acho o formato dele ideal pra fazer esses controles de matérias. E também vai aparecer aí alguns adesivos que também são lá da Uma Tipo, que é uma cartela numérica. Eu realmente gosto muito de usar esses produtinhos da Uma Tipo, e pra quem ficou curioso pra dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo e vou colocar o meu cupom aí na tela. Depois de anotar os dias da semana que eu ia estudar, o que eu fiz foi dividir em duas matérias em cada dia. Aí depois o que eu fiz foi, do lado da matéria, eu anotava os capítulos do livro ou da apostila que eu precisava estudar e as listas de exercícios que eu precisava fazer. Porque daí não precisava anotar todo o nome do conteúdo. E esse controle de matérias que eu tô fazendo, ele é pra uma semana de provas. Na verdade, ele é mais um controle de revisões, porque eu já tinha começado a estudar pras provas. Esses eram os dias que eu iria começar as revisões de todos os conteúdos, porque as provas seriam na semana seguinte a essa aí. Eu já tinha feito esse controle de matérias e ele tinha funcionado muito bem pra mim, então eu decidi fazer ele de novo. Inclusive, essa é uma dica que eu dou pra vocês, vocês têm que testar os controles de matérias. Por exemplo, tu pode experimentar fazer o teu controle com horários, ou fazer com os dias da semana, ou só em formato TudoList. Mas tem que ir testando, porque nem sempre o controle de matérias que funciona pra uma pessoa vai funcionar pra ti também. Eu testei vários controles de matérias antes de eu encontrar alguns que funcionassem pra mim. Às vezes vai ter mais de um controle de matérias que tu vai gostar, que vai funcionar bem pra ti. E nesse caso, tu pode ir variando. Que é o que eu faço, eu gosto bastante de fazer esse controle de matérias que eu tô mostrando aí pra vocês. Mas eu também gosto de organizar com o TudoList, de fazer um controle com as TudoList. Então, o que eu costumo fazer é, quando eu quero estudar pra uma semana de provas, eu faço esse controle de matérias que eu tô mostrando aí. Mas quando eu quero estudar matérias e conteúdos mais gerais, que não especificamente são os conteúdos que vão cair na prova, eu faço uma TudoList. Então, realmente é bom tu ir testando, e agora no final do vídeo eu vou mostrar mais alguns exemplos de controle de matérias que eu fiz. Pode pegar pra se inspirar e fazer o teu próprio. Também queria mostrar pra vocês outros tipos de controle de matérias que eu fiz usando outros cadernos. Esse aqui eu fiz ele com horários bem mais complexos do que esse aqui que eu fiz com vocês. E ele é mais um controle de estudos, não bem de matérias. Cada letrinha e cada cor significa uma coisa. Tipo, o M ele significa matemática, o H significa história. E eu coloco quando que eu tenho que estudar eles e em quais horários. E aqui embaixo eu fiz tipo uma legenda pra eu não esquecer o que cada coisa significa. Esse outro aqui, ele é mais um controle de trabalhos. E eu fiz ele bem estilo TudoList, então ele é bem mais simples. Aqui eu coloco o nome da matéria e aqui o trabalho que eu preciso fazer. Esse outro aqui foi um que eu usei durante bastante tempo, eu fiz ele no meu Bullet Journal. Ele é praticamente igual a esse último que eu mostrei pra vocês. Só que aqui ao invés de eu colocar os trabalhos que eu preciso fazer, eu coloco a matéria que eu preciso estudar. Esse aqui, ele é o mais simples de todos, mas ele é muito eficaz também. Eu só coloco o nome da matéria e os capítulos da apostila que eu preciso estudar. Por exemplo, aqui em Biologia eu coloquei os capítulos, mais as listas de exercícios que eu preciso fazer. Também tem esse aqui que eu fiz nesse mesmo caderno. Que é como se fosse uma mistura desse aqui com esse aqui. Aqui do lado eu coloco o nome da matéria e do lado eu coloco os módulos e os capítulos dos livros que eu preciso estudar, ao invés de eu ter que anotar todo o conteúdo. Mas enfim, esses foram alguns dos controles de matérias que eu fiz. Vocês podem se inspirar pra fazer o de vocês, mas o melhor é ir testando pra ver qual que melhor funciona a pratica. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que ele tenha ajudado vocês. Já deixa like aqui se tu gostou, comenta o que tu achou. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho